E nem só que nem nada, nem a seu coração, você é raiz E saudade me derora, um papai só Ah, com o meu rumo, o meu amado Eu não venho, eu não venho, eu não venho, eu não venho Ele é seu coração Depois que eu te conheci, foi mais feliz Você exatamente, o que eu fiz Ela me pega sempre, também tem Mas ela me pensa que eu me vi E não pronto, não é forte E eu preciso voar Depois que eu me sonho, e aí você me alcança Ah, com o meu rumo, o meu amado Eu não venho, eu não venho, eu não venho E eu digo mim, tem sim eu venho, eu não venho Eu não venho, eu não venho E aí você, eu não venho Eu amo, eu não venho, eu não venho A gente que trabalha e sempre a gente a paixão Que eu não acho que minha mente é amor É amor amor É amor